O Instituto Ressoar levou alunos formados pelo curso Ressoar Multimeios aos bastidores da Rede Record e aproveitou para conversar com eles sobre as expectativas para o futuro. Vamos ver como tudo aconteceu? O curso Ressoar Multimeios continua formando profissionais com amplo conhecimento nas mídias. Cerca de 120 alunos concluíram a última edição realizada com o apoio da Fundação Telefônica Vivo. Na última semana, alguns ex-alunos visitaram a sede da Rede Record na Barra Funda. O curso, o que ele acrescentou na sua vida nesse período? Ele acrescentou muito conhecimento, eu tinha pouco conhecimento sobre a área audiovisual, sempre gostei de arte. E com o curso eu pude aprimorar minhas ideias, saber mais como funciona. Abriu minha visão sobre o audiovisual, trabalhar em produção, com filmes, tudo isso. Mudou a minha vida, eu consegui me identificar, me achar no meio, consegui definir uma profissão para mim. Eu faço faculdade de jornalismo e eu gostei bastante do curso por ser audiovisual, me interessou muito, tanto é que eu quero fazer faculdade de rádio e TV quando eu terminar de jornalismo. E meu olhar ficou bem mais crítico, mudou bastante, ficou bem mais técnico também. Porque assim, quando eu vejo outra produção de audiovisual, na hora eu reconheço alguma coisa, reconheço cenas, reconheço técnicas, assim, e ficou bem bacana também. Eu gostei, porque abriu olhares para outras áreas, roteiro, direção. Foi muito ótimo, aproveitei bastante cada momento, tirei todas as minhas dúvidas e aprendi bastante. Hoje eu estou com os projetos pessoais, algumas coisas que eu tinha vontade de fazer e agora eu vou dar uma caminhada neles. Eu estou trabalhando agora num curta, né, que a gente produziu, o pessoal que também mexe com audiovisual, e a gente agora está trabalhando em curta-metragem de romance. E também eu estou criando vídeos para o YouTube, uns vídeos críticos, mais sobre essa área mesmo. Realmente sou fotógrafo do Ninja, né, narrativas independente de jornalismo e ação. E a gente faz fotos de jornalismo de forma colaborativa mesmo. E agora eu estou com alguns projetos também que eu quero fazer, que eu quero realizar. E aí chama até o pessoal do curso até, porque o pessoal também gostou bastante, está animado. Eu terminei uma oficina ontem, eu era multiplicadora dessa oficina, lá na minha escola. E eu me inscrevi num outro curso de audiovisual, mais focado na área da produção. E eu consegui passar, começa agora em agosto. Durante a visita, os ex-alunos do Ressoar Multimeios acompanharam um pouquinho da rotina de trabalho de alguns profissionais da emissora. A iniciativa faz parte da metodologia do curso, que coloca os jovens em contato direto com as novas mídias. A gente queria aproximá-los, saber o que cada um está fazendo, porque é um pós-multimeios. Porque a partir disso a gente pode entrar em contato com outros parceiros e a partir dos alunos entrar em contato com outros interessados no projeto. A curiosidade é grande, assim como a vontade de aprender de cada um. Foi um dia diferente na vida dos ex-alunos, que já nos deixam saudade. Mas sabemos que em breve nos encontraremos por aí, ou quem sabe, por aqui, nos bastidores da Record. Legenda Adriana Zanotto